A resposta vem seis minutos depois. Rafael trabalha bem, mas o ataque do Flamengo se arma de novo. Bola para Zico, que tenta de calcanhar, e depois aproveita a rebatida do zagueiro Everaldo. Veja de novo o gol de Zico, premiando a boa participação dele no jogo. 1 a 1. Decisão nos pênaltis. Zico bate no canto direito e... Decisão nos pênaltis. Zico bate no canto direito e Rafael defende.